Música Boa noite, o programa Câmara Entrevista já está no ar e o meu convidado é o vereador Pedro Danelli do PPS. Ele que está no seu quinto mandato e foi eleito com 2.293 votos. Boa noite vereador, seja muito bem-vindo. Boa noite, é uma satisfação muito grande, quero cumprimentar os telespectadores que estão participando mais uma vez desse programa. Para colocar os trabalhos que a gente vem fazendo nessa legislatura. Bom, como eu mencionei então na abertura do programa, o senhor está no seu quinto mandato, é um dos mais experientes aqui no parlamento. Porém, não é consecutivo, tivemos um pequeno intervalo de 4 anos, né? Eu vejo assim que eu tive muita sorte na minha vida na questão política. Na verdade, a gente nunca imaginava, sempre repito isso, nunca imaginei ser vereador ou ser um homem público. Mas, com o desenvolvimento que a gente teve desde a infância, desde jovem, dos 15, 16 anos na minha comunidade, me proporcionou a gente fazer trabalho social na comunidade, na igreja, na escola, enfim. E resolvemos então participar da política um pouco tarde, com praticamente mais de 30 anos de idade, um pouco de experiência já na vida da gente, no dia a dia. E tivemos sucesso em 92, e de lá para cá sempre tivemos bons resultados, né? Trabalhamos bastante. Para a comunidade eu vejo assim que o político, e se todos pensassem como eu penso, que o político tem que participar da política, a pessoa tem que entrar na política para trabalhar para a comunidade e ver o bem das pessoas. O que não acontece hoje no país, né? Que a maioria das pessoas políticas vêem o lado deles, não vêem o lado da comunidade, da sociedade, do seu município, do seu estado e do país. Então eu estou aqui em Passo Fundo, já no quinto mandato. Na penúltima eleição não me elegi, mas fiz uma bela votação com 1.800 votos, faltando um pouquinho mais de 50 votos para ser eleito. Mas sempre digo que fico muito agradecido pelo eleitor de Passo Fundo, pela comunidade de Passo Fundo, porque tive a grande oportunidade de estar no quinto mandato e também dar uma parada. Na verdade, quando eu não me elegi, eu pensei em parar, em cuidar minha vida, cuidar minhas atividades, mas a gente nunca deixa de estar junto na comunidade, do seu bairro, dos seus eventos, vendo os problemas da cidade, e as pessoas sempre dizem, ah, vereador, você vai voltar a concorrer, geralmente quem perde não se elege mais. Principalmente a vereadora, que é uma eleição muito difícil, uma eleição meio assim, solitária, podemos dizer, diferente do que o executivo. E tivemos a sorte, voltamos, as pessoas nos disseram que nos ajudavam, voltamos, fomos eleitos com a maior votação de todas as minhas eleições. Foram 2.293. 3 votos. Então, nesses 3 anos que eu estou aqui na Câmara, tentei trabalhar corretamente, fazer as coisas mais certas possíveis, atender as pessoas daquilo que eu podia fazer, aquilo que eu posso ajudar, porque, na verdade, o vereador tem a função de legislar, que é o legislador do município, que a primeira função dele é cuidar dos projetos que vêm para a Câmara do Prefeito, dos projetos dos colegas vereadores, fiscalizar o executivo, principalmente na aplicação dos recursos nas obras que são realizadas, e, segundo lugar, nós fizemos um trabalho muito próximo às pessoas, que é um trabalho, posso dizer assim, social, porque muitas vezes as pessoas batem na porta de outros lugares, até na saúde, na educação, ou no próprio executivo, e às vezes, muitas vezes, a porta está fechada para as pessoas, para o cidadão. E esse recorde é o vereador. E o vereador, a gente também costuma dizer, já lhe cortando, né, que o vereador é 24 horas, às 24 horas ele está trabalhando, né? Exatamente, a gente não tem hora. Outra coisa que eu faço também, eu recebo muitas pessoas em casa. Para mim, não tem hora. Exatamente. Chega de noite, chega de onde o dia, chega, enfim, no meio-dia, fim de semana. Geralmente, fim de semana, a gente quase não fica em casa, sempre que a gente está sempre envolvido. Então, às vezes, você tira até pouco tempo para a família, para ficar em casa durante o fim de semana. Você sempre está envolvido no sábado à tarde, sábado à noite, você tem que participar dos eventos da comunidade, da sociedade. Você tem que ir em um CTG, lá no evento daquele CTG, você tem que ir em um evento social, você tem que ir em um evento onde as pessoas fazem, às vezes, para engalhar os fundos e benefícios de alguma pessoa, de alguma entidade. Então, sempre tem que estar junto com as pessoas. E isso eu tenho feito. E eu posso dizer, assim, que fico muito contente, às vezes, alguns dizem, bah, mas tantas pessoas vão no seu gabinete, vereador. Graças a Deus que muitas pessoas vêm. Muitas coisas a gente faz, muitas coisas a gente não consegue fazer, que às vezes não é competência da gente, ou a gente não consegue levar adiante. Mas eu sempre digo, eu consigo, muitas vezes, abrir uma porta mais para o cidadão, para as pessoas, ou para as entidades, para que elas consigam realizar os seus pedidos, seus objetivos. Vereador, então, desde lá do início da década de 90 até hoje, que foram cinco mandatos, quais os feitos, então, como o senhor estava mencionando, a gente pode destacar aqui, quais foram as maiores conquistas? Olha, na verdade, eu como moro nessa região aqui de Pós-Universidade, que é no Parque Farrupilha, a gente tem trabalhado bastante para essa região e também para outras regiões da cidade. Eu, quando eu comecei o meu mandato em 93, no penúltimo ano que eu estava como vereador, eu fiz um trabalho muito importante que eu achava interessante na época, que hoje eu acho que não é mais tão interessante, porque hoje existe o atendimento, porque naquela época nós colocamos uma ambulância, para que não para socorrer as pessoas na rua, mas existia muita dificuldade em 93, até 93, até 2000, podemos dizer assim, era muito difícil as pessoas terem uma ambulância para levar para o hospital, buscar, enfim. Eu fiz aquele trabalho e ficou marcado, então as pessoas muitas vezes diziam, ah, o vereador da ambulância, o vereador Pedro Danelli. Até a gente parou, porque depois começou a se dizer que eu não podia fazer mais aquele trabalho, porque tinha que ter médico, tem enfermeiro, enfim, na ambulância, e eu tive que desistir, e até também porque não me elegia naquela oportunidade, também não tinha condições de manter. Mas era um trabalho que a gente fazia para ajudar as pessoas. Uma parte dos meus recursos que eu ganhava com o vereador, eu aplicava, então, em prol desse projeto que eu tinha. Desse serviço. E muitas outras coisas, por exemplo, você vê, a gente todos os anos fazia emendas no orçamento, eu fui vereador de dois mandatos de situação e dois de oposição, e agora estou na situação. Mas nos mesmos anos que eu tive na oposição, eu conseguia muitas coisas para a comunidade, porque a oposição não era brigar com o prefeito e, assim, criticar o prefeito. A oposição tem que criticar a administração e não a pessoa, direcionar a pessoa, só falar da pessoa, como a gente vê hoje na Câmara de Vereadores. Eu fui oposição e consegui muitas coisas importantes. Quem era o prefeito na época? O prefeito Dipe. Eu consegui, por exemplo, nós conseguimos fazer uma das escolas, a maior escola do município, no Parque Farupilha, quando era verdadeiro da oposição. Por quê? Porque os projetos que vêm da administração, o vereador que é da oposição, ele é oposição política, mas não pode ser oposição da comunidade, da sua cidade, da sua cidade. Então, se o projeto é bom para o prefeito, não interessa, ele é do outro partido, para mim não interessa isso, não interessa que ele vai atender a cidade, eu voto favorável. É porque eu sou vinculado às pessoas, ao eleitor. O partido, hoje em dia, nós temos 35, 36 partidos no Brasil, são muitos partidos, muitos com interesses pessoais. Então, eu vejo assim que você tem que defender um pensamento, que é o pensamento do bem para as pessoas, que as pessoas te deram aquela oportunidade para você colocar a sua força de trabalho para a sua comunidade. Então, eu vejo assim a política e faço assim, se eu, por eventualidade, concorrer na posse, chegar a me eleger e o prefeito ser da oposição, vou continuar a mesma coisa, ajudando o meu município, a minha cidade. Se tiver alguma coisa errada no executivo, pode ser da situação, eu tenho que ser obrigado a contestar, reclamar, a cobrar. Mas o vereador, como disse no começo, ele é um legislador, que tem que cuidar dos projetos que são importantes para a cidade e não se preocupar em defender o seu partido político hoje, que o que está acontecendo no país hoje é isso. Muitas pessoas defendem o partido e esquecem que estão lá para defender a comunidade, defender a sua cidade, os interesses da população. Sem dúvida. Vereador, então, além dessa grande conquista que foi a construção da escola Etelvina Rocha Duro, ali no Parque Farroupilha, a gente também pode mencionar uma outra lei agora já promulgada, que foi, então, através de um projeto aprovado no ano passado, mas a lei foi promulgada em janeiro deste ano, referente, então, aos alunos que têm algum tipo de deficiência para se locomover, então, que eles tenham a preferência na hora de fazer a matrícula nas escolas da rede municipal mais próximo de sua casa. Ou seja, então, que esses alunos possam ter esse direito garantido nas escolas da rede municipal. Não é válido para as escolas particulares, né, vereador? E agora já é lei. Nesse ano letivo, já tivemos a aplicação desta lei? O senhor já sabe de algum caso? Exatamente. O secretário da Educação já comunicou todas as escolas, então, hoje, passo fundo, todos aqueles alunos, tanto na escola de educação infantil como no normal, enfim, o que é o nenê, a criança ou o jovem, que tem algum problema de deficiência, algum problema de saúde, algum problema, assim, que comprovem, ele tem a preferência de estudar no seu bairro, só se ele não queira. O que acontece hoje? Hoje o ônibus passa, não tem vaga na sua escola, na sua escola de educação infantil no bairro, não tem na escola normal. O ônibus passa, pega o aluno e vai levar para outro bairro. A família já sofre, já tem essa dificuldade em casa por ter uma criança, ter um jovem com essas limitações, podemos dizer assim. Ainda tem que, daí, transportar para outras escolas. Então, o que a gente garantiu que todo aquele aluno, aquela criança que tem esse problema, ele tem o direito de se estudar no seu bairro e tem a preferência da matrícula na escola de educação infantil e na escola normal. É um projeto, entendo que é muito bom, que vem, mais uma vez, atender a necessidade dessas famílias, dessas pessoas, dessas crianças, desses jovens, que, às vezes, muitas vezes, com dificuldade de se locomover, deixam de estudar, deixam de seguir seus estudos. É verdade, porque muita gente acaba ficando desmotivada, né? Exatamente. Pela dificuldade, já tem dificuldade de se locomover, de viver o dia a dia, ainda tem que sair do seu bairro para ir lá no outro bairro, estudar, sendo que no seu bairro tem uma escola de educação infantil, tem uma escola normal, que ele pode ficar próximo ao bairro, próximo à sua comunidade, vai facilitar para a família, vai facilitar, enfim, muito essas pessoas e essas famílias que têm esse problema em casa. Outro projeto, então, que foi aprovado, tem relação às sacolas biodegradáveis, a substituição das sacolinhas plásticas, né? Na verdade, o projeto, então, a lei já existia e o vereador Pedro Danelli apresentou, então, uma emenda modificando, então, o teor desta lei. Para que os telespectadores compreendam, vereador, explica tudo desde o início. Antes de eu explicar, eu quero voltar um pouquinho atrás, quando tu falaste, nesses 20 anos que eu estou como vereador, nós falamos só do Parque Faropilha. Eu quero lembrar agora, que eu quero ressaltar um trabalho muito importante que eu fiz na época, quando o colégio do bairro São José Apreses e Guimarães tinha até a oitava série só, não existia segundo grau naquele colégio. Nós tivemos várias reuniões em Porto Alegre, na Secretaria de Educação do Estado, inclusive com excursão de alunos, professores, tivemos uma participação importante e conseguimos esse sonho também da comunidade do bairro São José na época. Tenho toda a documentação guardada, guardei em casa, que era, futuramente, quando a largada promete entregar para a escola Apreses e Guimarães, desde o momento da área, que era uma área verde do município, que a gente conseguiu, na época, com o prefeito, na época, Rosvaldo Gomes, passar para o Estado daquela área e fazer esse trabalho. Então, me lembrei, e de tantos outros também. Mas, voltando ao projeto das sacolas, em 2010, o hoje deputado Juliano Rosso fez um projeto ali para substituir as sacolas plásticas, que usam hoje no mercado, hoje no comércio, enfim, por sacolas biodegradáveis. Deu um período de quatro anos para as empresas, enfim, para o sindicato, para o comércio se adaptar, e não houve avanço. Me parece que, não sei se houve esquecimento um pouco, mas, quando chegou na época, em 2014, para ser colocada a lei em prática, o pessoal daí se apavorou, para dizer assim, se assustou, pô, agora está nos dias, nós não temos uma empresa, um que forneça esse material para substituir, enfim, fui procurado pelas entidades, pela CDL, enfim, por outras entidades, mercados, dizendo que eles não tinham condições de aplicar a lei, até porque já a fiscalização já estava indo, já para fiscalizar eles. O que a gente, em conjunto com os demais vereadores, em conjunto com a discussão, com a sociedade, com o meio ambiente, nós fizemos uma alteração dessa lei, dando mais uma oportunidade, mais um tempo para se adaptarem. Então, esse tempo, insera agora, no final de dezembro desse ano, de 2016, onde, a partir do ano que vem, essas secolas que estão sendo usadas hoje no mercado, no comércio, nas lojas, vão ter que ser substituídas. Então, tem um período agora, por exemplo, de dez meses, até agora, final do ano, já estão se mobilizando, a gente sabe que a CDL está empenhada em cima disso, mas, esperamos que, chegamos em mês de janeiro, então, se substitua isso, até porque é um assunto muito importante, que se fala tanto no meio ambiente, as leis estão aí para ser cumpridas, as leis são bem rígidas, e nós temos que cumprir as leis. Então, é um projeto bom, quer ver o que veio, dar um tempo a mais para se ajeitarem. Qual é a multa, vereador, então, caso não tenha essa adaptação? Hoje não tem multa nenhuma. A partir do ano que vem, qual vai ser a multa? não tem a multa, eles são obrigados a implantar. É obrigatória. Antes tinha uma multa, até a gente alterou alguns artigos da lei original, até porque tinha, assim, que os mercados eram obrigados a dar o destino final das sacolas, enfim, estava muito difícil para eles, então, foi discutido muito isso e foi em comum acordo, foi modificado a lei, ficou uma lei bem boa de ser aplicada, só depende deles, agora, e vamos aplicar, porque a fiscalização vai estar aí, com certeza, a partir de janeiro, o município vai fiscalizar, em passo fundo, vamos ter que substituir essas sacolas. E essas sacolas biodegradáveis, vereador, elas são até mais baratas do que as sacolas plásticas comuns, né? É, elas são mais baratas e eu acho que vai começar também a educar nós, cidadãos, que podemos ir no mercado com a nossa sacola, entendeu? Adquirir uma sacola e levar, hoje não, hoje é tão fácil, você vai no mercado, compra, paga, pega sacola, eu já estou me educando, por exemplo, se eu vou no mercado, depende da mercadoria que eu pegar, a pessoa que quer botar sacola, eu já nem pego a sacola, a pessoa que eu disse foi um pouquinho de coisa, eu vou dizer, tem um chocolate, por exemplo, que já está embalado, não vejo necessidade de você pegar e botar na sacola e entrar no carro com aquela sacolinha, então deixa a sacola. Então, eu acho que é uma maneira que você, que nós vamos, nós e as nossas crianças vamos começar e aprendendo também quando tu ir na loja, tu vai no comércio, vai comprar uma roupa, um calçado, que custa tu levar uma sacola? Nós temos que pensar que temos que recuperar o meio ambiente, que nós estragamos tanto o meio ambiente, hoje a humanidade, o ser humano, o homem, fez o que fez no meio ambiente, eu acho que está na hora de nós darmos a nossa contribuição. Eu acho que por aí grande, claro, grande parte, grandes atitudes nossas é a questão de educação. Com certeza. E educação, eu acho que nós temos que, nós, como adultos, tentar se reeducar um pouco e colocar em prática nossos filhos, para o futuro nós temos um planeta, por exemplo, melhor para todos nós. Verdade. Bom, Câmara Entrevista desta noite está recebendo o vereador Pedro Danelli, a gente vai fazer um rápido intervalo e retorna com outros projetos apresentados, então, pelo parlamentar nesta legislatura. O programa Câmara Entrevista já está de volta e o meu convidado desta noite é o vereador Pedro Danelli do PPS. No bloco anterior conhecemos algumas reivindicações do parlamentar ao longo destas cinco legislaturas que ele esteve aqui na Câmara Municipal e agora então daremos sequência a outras reivindicações. Como, por exemplo, vereador, as emendas que o senhor apresentou ao orçamento de 2016. Foram cinco, pelo menos cinco aprovadas, né? Exatamente, eu tive sorte porque quando abriu o processo para apresentar emendas eu já fiz, já tinha, tinha outros, outros, outros pedidos da comunidade, mas como tocou para cada vereador 270 mil reais para fazer as emendas que são emendas impositivas que pelo primeiro ano foi aplicado aqui na casa, a gente fez quatro emendas impositivas e uma não é impositiva, mas tive a sorte de fazer as emendas corretamente, né? E tirar os recursos da onde eu precisava tirar e colocar nas emendas e todas elas passaram pelo crivo dos vereadores e o prefeito sancionou todas as cinco. Então foi importante para mim isso e para quem vai ser beneficiado, né? Então, foram as emendas que eu finalizei da saúde e outras para as pessoas, né? Mente das pessoas. Por exemplo, eu fiz uma emenda de 45 mil que é um problema seríssimo que há muitos anos vem acontecendo, há muitos e muitos anos no bairro Petrópolis, que é o cemitério do bairro Petrópolis. A gente também vem trabalhando nessa legislatura com o prefeito Luciano e a gente sabe que já está pronta a licitação, fez o projeto para a Capela Mortuária. Então, nesse sentido aí já era para ter começado essa obra, acredito que nos próximos meses aí, nos próximos dias, enfim, vai ter que ser feita essa obra porque já está licitada, já tem recursos para isso. E também o grande problema é que o bairro Petrópolis, o cemitério, tempos atrás não existia moradia em roda, era no alto lá, enfim, não tinha um campo aberto, era aberto e sempre continua aberto. Hoje, se você passar na rua Otávio Rocha, tem o cemitério no lado, todo aberto e na frente as moradias, as pessoas estão de frente ali, às vezes estão ali no fim de semana, como sempre digo, trabalha a semana toda, chega o fim de semana na hora de descansar, às vezes acontece um inteiro, enfim, é um problema chato para aquelas famílias que moram ali. e a gente sempre vem pedindo e não cansamos de pedir, porque eu acho importante isso, você não pode cansar de reivindicar aquilo que você quer, aquilo que você vai buscar, você tem que ter persistência, não é fácil essas coisas, a gente como vereador também, às vezes as pessoas pensam que é fácil com essas coisas, não é fácil, é difícil, mas a gente tem que ter persistência. daí eu consegui colocar 45 mil, que não é muito, é pouco, para fazer um muro ali para fechar aquela parte ali do cemitério do bairro Petrópolis. Então, como são emendas impositivas e que tem que ser feita, acredito agora, tenho bastante esperança que esse ano vai ser realizado esse pedido daquela comunidade. Uma outra emenda que eu fiz, também que vai beneficiar o hospital municipal, são duas emendas, uma de 35 mil para comprar os aparelhos de fisioterapia, que o hospital municipal não tem hoje para atender as pessoas. E uma emenda de 105 mil também para comprar um aparelho de ultrassom que o que tem lá é muito velho, muito antigo, às vezes estraga, às vezes não está funcionando. E o hospital municipal é onde ele recebe todas aquelas pessoas do sul, principalmente as pessoas da periferia da cidade, as pessoas mais pobres procuram sempre o hospital municipal. Então, para adquirir esse aparelho. E uma outra emenda que nós fizemos também dessas impositivas, que eu vejo que lá no bairro São José tem três avenidas muito boas, muito bonitas e importantes para o bairro e uma das mais bonitas da cidade, que eu falo na vida para Antônio Vieira, que liga a Bairro 285 até a saída ali que vai para Eixim. Às vezes o município, e tem a Nova Olinda também, a Luiz de Camões, mas o município gasta muitos recursos, cada 20, 30 dias tem que estar cortando a grama daqueles canteiros. Então, ao invés de estar cortando a grama, tu vai economizar, faz um calçadão, faz uma calçada para o pessoal caminhar, para os maduros caminhar em cima. Você imagina, se ele foi uma tarde, sair lá do patronato da Bairro 285 e ir até lá na saída para a Erechina, aquela RS, e voltando, enfim, claro que esses 95 mil não vai dar para fazer tudo isso, é um começo. então nós também fizemos essa emenda, esperamos e vamos cobrar, vamos sair em cima cobrando, tenho agora nos próximos dias uma conversa com o secretário Christian, que essas muitas emendas são quase todas, aliás, das cinco, duas é da secretaria dele, para a gente andar, fazer, andar essas emendas e que sejam executadas essas obras. E uma outra também que é um pedido dos agricultores, que é uma máquina que a gente sempre quando a gente vai na feira alguns dizem Bah, vereador, nós aqui temos trazendo esses produtos, a maioria vem de fora, assim que nós poderíamos plantar aqui em Passo Fundo, aqui na região, só que nós não temos apoio, falta condições, equipamentos para se fazer o plantio. Então vai de que uma máquina para a vaca, para eles fazerem a plantação dessas verduras, cenoura, meterada, enfim, essas coisas, em vez de levar em dois, três dias, esse amêndoas, uma hora, duas horas, você faz esse trabalho. Essa máquina já foi comprada pela Secretaria do Interior, né, vereador? Pois é, pela informação que eu tenho, já foi comprada. Então, como eu disse no começo, são cinco emendas que fizemos, cinco emendas importantes, cinco emendas que vêm atender a necessidade não de uma pessoa, mas de muitas pessoas, numa parte da comunidade, numa parte da região de Passo Fundo. Então acho que nesse sentido fico muito agradecido de ter a oportunidade de fazer e fazer certinho tudo como tem que ser feito, tirar os recursos de uma outra rubrica e passar para essas crianças rubricas e também do apoio dos demais vereadores que, e da Procuradoria da Casa, que é importante dizer também que tem alguns projetos que a gente encaminha e que a gente, nós como vereadores, eu não sou advogado, só não tenho esse conhecimento de direito, muito, muito pouquinho, mas nós temos um advogado da Casa que analisa um projeto que é liciado, constitucional, ou é inconstitucional. Então tive a sorte também de fazer, cuidar muito disso, estudar e passar os emendas. Agora eu vou cobrar que seja executado esse expedito da comunidade, porque também trabalhei no último ano como presidente da Comissão de Legislação, que nós temos quatro comissões permanentes na Casa, passei já nesse período como vereador em várias, todas as comissões, atuei, já fui presidente de várias comissões, mas na legislação não tinha sido presidente e não tinha atuado. Foi muito bom, chegamos no final do ano, nenhum projeto ficou arquivado, assim, por falta de parecer, todos os projetos que vieram na comissão, nós despachamos os vereadores, cobravamos o prazo para a relatoria, todos foram à votação, uns foram aprovados, uns não foram, mas enfim, porque a comissão de legislação é a comissão que recebe todos os projetos. A demanda, obviamente, é muito maior das outras. Projeto executivo todos passam pela legislação, projetos dos vereadores todos passam. Depois da legislação, daí sim, deve-se distribuir para outras comissões, do que é o bem-estar social, obras, orçamento, tudo que gera orçamento vai para orçamento, tudo que é do bem-estar social para serviços, enfim, então, a comissão de legislação é que recebe toda a demanda que entra, processo, projetos, de resolução, projeto de lei, enfim, indicações. E depois de ser analisado, votado e aprovado, ainda volta para a SLA e para a redação final. Exato, e volta para a comissão para nós fazer a redação final, fazer a correção, transformar em lei para ser publicado. bem, o vereador mencionou uma grande luta dele com relação ao cemitério ali na Petrópolis para fazer, então, o muro do cemitério, mas outra demanda que vem sendo pautada há bastante tempo, contempla a BR-285. Um grupo especial chegou a ser criado aqui no parlamento com o intuito, então, de discutir as obras que eram necessárias para essa rodovia. E agora, então, o debate está se ampliando, né, vereador? O que aconteceu com a duplicação da BR-285 em trecho do trevo até o padrinho do patronato? Naquele período, eu não estava na Câmara de Vereadores, nós tínhamos um projeto aprovado pela comunidade que é totalmente contrário ao que foi feito. Nós não acompanhamos e fizeram um outro projeto que prejudicou toda a comunidade do Parque Faropilha, trancaram uma radial que saia lá do São Luiz Gonzaga, São Cristóvão, através do São Luiz Gonzaga, Faropilha e saia na BR-285. entraram no Barre São José. Trancaram ali, fizeram um barranco, botaram lá um um bar de rei que dizem, colocaram, não passa caro ali, fizeram desvio pela rua de Acuí, entra na Moron. Até hoje, amanhã, tem um acidente bem forte nesse local. Hoje, nós não temos acesso tranquilo para sair daquela região porque se tu entra na Moron com forma de um caminhão, um ônibus, tem que entrar, voltar, entrar, voltar, fazer volta para entrar na Moron. Então, ficou ruim, muito ruim para a comunidade daquela região e da cidade também. Nós temos um problema sério que é a entrada da universidade, aquele tremor ali que vai para Erechim, aquilo ali tinha que ter feito um viaduto e não o que está feito hoje. Você imagina, tu vem da Erechim, tem que atravessar a BR para entrar e ir para as fundas. Então, você falava tanto a duplicação, duplicação, duplicação e nós, em 2014, fizemos um projeto de resolução que entrou de atoria nossa para criar uma comissão de estudos e projetos da BR-285 para saber que situação estava, se existia projeto, onde é que estava o projeto, o que estava faltando, enfim, graças a Deus fizemos essa mobilização, reunimos mais de 4 mil assinaturas entre a universidade que nos apoiou, as empresas em torno da BR-285, a entrada da ABS-BILS ali é problemática, aquilo ali é terrível, as pessoas já deu vários acidentes. Quando nós fomos descobrir, fomos à Cruz Alta, fomos a Porto Alegre, fomos ver o que tinha, na verdade, no papel. Na verdade, tinha pouca coisa, que tinha só a liberação do pacto ambiental, nem projeto existe, enfim, a gente tomou conhecimento da situação e continuamos trabalhando. a universidade entrou com toda a infraestrutura dos seus engenheiros, fizemos até umas maquetes para mandar para o DENIT, mas, posteriormente, a universidade, através do Coréia, através, enfim, da própria universidade, ampliou-se esse debate, ampliou-se esse projeto, podemos dizer assim, incluindo a transbrasiliana. e, nesse sentido, então, a universidade, hoje, está puxando essa ideia, esse projeto, essa discussão com a sociedade e está envolvendo toda a região, que é, desde Erechim, todos aqueles municípios próximos, em Sertão, que vem para a transbrasiliana, Carazinho, Passo Fundo, e se lançou lá em Ipiranga do Sul, 15 dias atrás, uma ideia de um baixo assinado de todos esses municípios, que nós conseguimos, aí, 150 mil assinaturas, envolvendo todos esses municípios, toda a região, para que, junto com a UPF, junto com a Câmara de Vereadores, junto com outros municípios que fazem parte desse programa, desse projeto, dessa ideia, de nós coletarmos esse baixo assinado e levar a Brasília, chegar lá e mostrar para o DENIT, que nós precisamos do projeto, primeira coisa, fazer o projeto da aplicação da DL285, se não dá para ir até Carazinho, hoje, é o primeiro passo, que nós façamos do trevo até a saída de pontão ali, eu não sei o que vai acontecer, mas em mais dois anos, em Passo Fundo, se não fizer isso, nesse pegamento. Então, a gente está nesse processo, junto com os demais vereadores da comissão, junto com a universidade, vamos trabalhar bastante em cima disso, porque eu vejo assim, se nós chegarmos à força da universidade, de todas as nossas entidades e passam lideranças políticas e, enfim, sociais, e os outros municípios, nós vamos chegar lá, em Brasília, cento e poucas minhas assinaturas, não só de Passo Fundo, não só se preocupando com a entrada da universidade, que é a BR-285, mas um todo, por exemplo, a transbasiliana faz 50 anos que estamos esperando para fazer aquele pedaço que é os 40, 50 quilômetros que tem que fazer, porque a gente não se faz, a transbasiliana é uma das dovidas mais extensas do país, está mais de quase 4 mil quilômetros, porque ele ficou só 50 quilômetros para fazer, entendeu? Então, temos que mobilizar nesse sentido, a gente sabe que é uma tarefa difícil, que não é fácil, nós dependemos depois de ter apoio dos nossos deputados estaduais, da bancada gaúcha, dos deputados federais, dos nossos senadores, mas nós temos que mostrar para eles que nós estamos preocupados com isso. e daí também uma coisa... Se o movimento não partir daqui... Exatamente, e uma coisa importante que eu disse, desde o começo que a gente levantou essa ideia e junto com quem está participando, não é uma ideia do vereador Pedro Danelli só da universidade, só de Passu, é nossa, o problema é nosso, quem tem que resolver é nós, então, é um trabalho que quando se fala em nós, é diferente do que eles, assim, eu fiz, eu vou fazer, eu quero fazer, então, nós somos um conjunto da região que temos a força do quê? A força do voto, a força da vontade de fazer as coisas, nós temos que partir para isso, fazer o que tem que ser feito. Claro que eu não tenho recurso hoje, o país teve uma crise tremenda, mas agora se nós ficarmos pensando nisso, as outras obras lá do norte, nordeste, outros lugares aí vão ser feitas e nós vamos ficar para trás, então nós temos que mobilizar e vamos agora, então, até o dia 20 de março, o prazo que nós temos para mobilizar toda a comunidade e para nós fazermos esse baixo assinado. A gente, então, deseja muito sucesso, aí que realmente, agora, saia do papel essa ideia. É, demora um pouco, acho que acredito, mas se nós não fazer, nós não se esforçar, nós não ir, nós, como disse, eu sou uma pessoa que não canso dele. O movimento tem que começar aqui. Tem que buscar, tem que buscar o que tu quer. Vereador, para a gente, então, encerrar o programa de hoje, eu não posso deixar de mencionar um projeto que o vereador acaba de protocolar aqui na Câmara de Vereadores, foi apresentado no seu grande expediente, no início do mês de março, referente, então, ao recebimento e depósito de sobras de materiais de construção para serem doados, então, às empresas, às pessoas carentes ou entidades beneficentes aqui do município. essa ideia partiu pensando em que, vereador? Bom, o que acontece hoje? Hoje, tempos atrás, você pegava um telemetúrio e pagava R$100, R$120, e um lar recolhia e largava, não sei aonde, por aí. Hoje, não pode mais. Tem um local para largar, que hoje, para contratar um telemetúrio é R$200, R$250, R$300. As pessoas não têm onde colocar, por exemplo, uma porta. Tu faz uma reforma na tua casa, tu não tem onde colocar uma porta, sobra tijolo, sobra areia, sobra fio, sobra lajota, sobra cerâmica. Onde é que se faz colocar isso? O que estão fazendo? Estão colocando as esquinas na beira do rio. A gente já viu pessoas agarrar janelas boas na rua, no mato. Terreno baldio. Terreno baldio. Então, o que é a ideia que nós temos? É que a prefeitura do município, do Passo Fundo, tenha um local para receber essas doações. E não é só das pessoas, pode ser de empresas, pode ser lojas, de materiais de construção. O que acontece com as lojas? Muitas lojas, sobra 3, 4 metros de lajota lá. Não vende mais para ninguém, porque é pouco e ninguém vai comprar. Está lá para parar, não tem onde colocar. Então, vai ter, se nós conseguirmos aprovar esse projeto, claro, dentro do município do Passo Fundo, um assentado de coletas de resíduos, de materiais de construção, sobra, as portas, janelas, enfim, madeira, telha, em condições de ser aproveitadas. Claro, não vai ser um lixo. Mas tem aquele local que a prefeitura poderá ajudar essas famílias carentes que moram nas beiras trilhas, que tem essas casas danificadas pelo vento, pela chuva, ou não consegue arrumar sua casa. Até a ideia do projeto era assim, que eu ia colocar o título do projeto, Minha Casa Melhor. Minha Casa Melhor. É uma coisa assim que eu acho que pega bem e que a prefeitura vai ter condições de ajudar essas pequenas famílias carentes de melhorar a sua casa. Então, a ideia é essa, é ter um local onde as pessoas vão colocar aquela porta, aquela janela, aquela telha, aquele brasilito, enfim, aquele caibro, aquela areia que sobe, sobe e mete a areia e vai fora. Podemos levar lá essa central de recolhimento do município. Porque daí o prefeito vai regulamentar, o executivo vai regulamentar, você vai ser através da Secretaria da Assistência Social, você vai através da Secretaria da Habitação, que vai fazer essa distribuição e vai fazer essa coleta. Perfeito. Bom, a gente provavelmente vai trazer o vereador aqui em outras oportunidades e a gente vai esmiuçar melhor esse projeto e também outros novos que irão surgir. Vereador, obrigada pela presença no Câmara Entrevista desta noite e uma ótima noite para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade para a gente colocar algumas coisas que a gente está fazendo para a população de Passo Fundo também saber o que a gente está fazendo e o trabalho que nós estamos fazendo na Câmara de Vereadores. Obrigado. Boa noite também a você que acompanhou o Câmara Entrevista de hoje. Nós retornamos na próxima semana com outro vereador convidado. Até lá. Tchau. 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 Tchau.